Olá, sou Fernando Bartoloni. Neste vídeo, iremos discutir sobre a reatividade do grupo carbonila, com foco nas reações de adição à carbonila de aldeídos e cetonas. O grupo carbonila, de maneira geral, é muito versátil, pois apresenta reatividades de diferentes naturezas. O carbono carbonílico atua como espécie eletrofílica devido à presença de um orbital pi-antiligante vazio com maior densidade no carbono. Falamos bastante sobre essa propriedade eletrofílica do grupo carbonílico no vídeo sobre eletrófilos e nucleófilos. Além disso, a carbonila também é nucleofílica, visto os dois pares de elétrons não ligantes do oxigênio. E quando dá a presença de um carbono alfa contendo pelo menos um hidrogênio alfa, esse hidrogênio pode ser removido na forma de um próton por uma reação ácido-base. Essa acidez do hidrogênio alfa será explorada quando formos discutir a reatividade de enóis e enolatos. Por enquanto, iremos nos preocupar apenas com as propriedades eletrofílicas e nucleofílicas de carbonilas, e em como elas sofrem adições iônicas. A porção nucleofílica da carbonila, compreendendo o oxigênio de hibridização sp2, reage com eletrófilos, formando uma nova ligação química. E o carbono eletrofílico da carbonila é atacado por um nucleófilo, também levando a uma nova ligação química. As espécies eletrofílica e nucleofílica que irão reagir com a carbonila podem ser adicionadas separadamente ou como parte de uma mesma substância. Ao final, a adição à carbonila leva à formação de um composto tetraedral, no qual carbono e oxigênio do grupo carbonílico possuem hibridização sp3. Essa é a principal implicação de uma reação de adição. Reagentes de hibridização sp2, por um determinado mecanismo, são convertidos para produtos de hibridização sp3. Este é um exemplo clássico de reação de adição à carbonila, na qual uma cetona, que neste caso é acetona, reage com o cianeto de sódio em meio aquoso de ácido sulfúrico para levar a uma cianoidrina. Aqui, o nucleófilo é o ânion cianeto, enquanto que o eletrófilo é um próton que veio da espécie ácida. Como já vimos no vídeo sobre eletrófilos e nucleófilos, a presença de uma maior densidade de orbital antiligante no carbono carbonílico é o que lhe confere sua natureza eletrofílica. Já o nucleófilo traz consigo um par de elétrons, que pode estar em um orbital híbrido sp3, por exemplo. A aproximação dessas espécies permite o compartilhamento de elétrons que leva à nova ligação. E o eletrófilo, quando ele aparece? De fato, existem duas possibilidades. Na primeira, o nucleófilo faz um ataque ao carbono eletrofílico da carbonila, levando ao intermediário tetraedral. Nós sempre iremos ver uma espécie tetraedral aparecendo em reações que envolvem a adição a carbonilas. É bom que nos acostumemos com a ocorrência dela. Na presença do eletrófilo, o oxigênio negativamente carregado da carbonila forma uma nova ligação, finalmente levando ao produto de adição. Na segunda possibilidade, os pares de elétrons não ligantes da carbonila interagem com o eletrófilo, levando a um intermediário oxônio. Na presença do nucleófilo, ocorre o ataque nucleofílico no carbono da carbonila, com concomitante formação do produto. Independentemente do caminho de reação, um produto tetraedral é obtido em ambos os casos, característico da reação de adição na carbonila. Em qual situação o nucleófilo precede o eletrófilo, e vice-versa? Com nucleófilos bons, ou centros carbonílicos bem eletrofílicos, a primeira reação ocorre preferencialmente. Já a segunda reação é necessária, não preferencial, mas necessária, quando nucleófilos ruins estão presentes. A formação do intermediário oxônio leva a uma carbonila ativada para a etapa de adição. A segunda reação, inclusive, ocorre facilmente em meios ácidos, com a protonação do oxigênio carbonílico aumentando a eletrofilicidade do carbono da carbonila. Vamos falar agora de algumas reações específicas. A primeira é a de obtenção de cianoidrinas, que são substâncias resultantes do ataque nucleofílico do ânion cianeto a aldeídos e cetonas. Neste exemplo, ciclohexanona é convertida a hidroxiciclexilnitrila, com 60% de rendimento. Reações de formação de cianoidrinas possuem leis de velocidade de ordem global igual a 2, como esta daqui. Isto sugere o seguinte mecanismo. Na presença de ânion cianeto, há o ataque nucleofílico na carbonila. Essa formação do intermediário aniônico tetraedral ocorre no que seria a etapa determinante de velocidade. Na segunda etapa elementar, ocorre uma rápida protonação com a obtenção do produto final. Neste diagrama de energia potencial, assumiu-se que a reação não é espontânea termodinamicamente. Mas, se o ΔG de reação fosse negativo, a racionalização seria exatamente igual. A formação de cianoidrinas pode ser revertida ao composto carbonílico de origem, por ação de base. O mecanismo é o inverso do anterior, como previsto pelo princípio da reversibilidade microscópica. Na presença de base, a hidroxila da cianoidrina é desprotonada, levando ao intermediário tetraedral. O intermediário perde cianeto como grupo de partida, levando ao composto de hibridização sp2 novamente. De fato, cianoidrinas podem coexistir em um equilíbrio com o composto carbonílico de partida. Este equilíbrio é mais favorável para a formação de produtos quando aldeídos são empregados como reagente de partida. Com aldeídos, a presença de um hidrogênio alivia o impedimento histérico, ocasionado pela diminuição no ângulo interno de ligação de 120 para 109,5 graus. Numericamente, isso pode ser visto no valor da constante de equilíbrio desse processo. Mesmo contendo um grupo fenila, o equilíbrio de formação da cianoidrina de benzaldeído é mais favorável do que com butanona. Logo, com aldeídos, a formação de cianoidrinas é sempre mais favorável. Outra reação importante com carbonilas é a de redução, geralmente empregando boroidreto de sódio ou hidreto de lítio-alumínio. Hidreto de lítio-alumínio, inclusive, é o reagente neste exemplo. A redução é uma reação em duas etapas de preparação. A primeira envolve a redução do aldeído em éter dietílico como solvente e baixa temperatura. A segunda etapa compreende a adição de uma solução aquosa ácida para formar álcool como produto. Neste caso, podemos observar que a insaturação carbono-dupla carbono não foi alterada. Isso ocorre, uma vez que a redução com esses hidretos é específica para aldeídos e cetonas. Vamos fazer algumas considerações do mecanismo da redução com hidretos. Hidretos, como hidreto de sódio e hidreto de cálcio, sempre reagem como base. Quando, na presença de uma espécie minimamente ácida, eles fazem a abstração de um próton, gerando hidrogênio molecular e uma base conjugada como produtos. Hidretos são bases muito fortes, com valor de pKaH na ordem de 40. Entretanto, na presença de um eletrófilo, como uma carbonila, a reação que poderíamos esperar de hidreto fazendo ataque nucleofílico na carbonila não ocorre. Hidreto, apesar de ser uma base, não é uma espécie nucleofílica. Tanto que é melhor apagarmos essas setas aqui. Quando olhamos para a reatividade de aldeídos e cetonas frente a diferentes tipos de hidretos, observamos que estes reagem bem com hidreto de boro e hidreto de lítio-alumínio. Carbonilas não reagem com hidretos ditos mais duros, como os hidretos de sódio e cálcio. Isso ocorre devido à natureza do mecanismo de reação. Vamos usar boroidreto de sódio, NaBH4, como exemplo. Em solvente, a espécie redutora é o ânion boroidreto, BH4-. Na presença de um eletrófilo, um hidreto é transferido do ânion BH4-, formando o boroidreto, BH3-, e o produto de redução do eletrófilo. Devemos nos atentar à forma como a reação acontece. Esse mecanismo envolve a transferência de um hidreto, e não um ataque nucleofílico tradicional. Isso é representado com a seta de movimento do par de elétrons passando pelo hidrogênio, como se os elétrons estivessem levando junto consigo o átomo de hidrogênio. Vamos continuar para visualizar agora o mecanismo de reação completo. A transferência de hidreto produz BH3 e o produto de redução do aldeído, neste caso, um ânion alcoóxido. Este ânion é nucleofílico. Visto o BH3 gerado na etapa anterior, um ataque nucleofílico no boro leva a uma nova espécie aniônica. Isso ocorre uma vez que o átomo de boro na molécula de BH3 está com o octeto incompleto, pois possui apenas 6 elétrons de valência. A espécie aniônica também pode transferir um hidreto para um segundo equivalente de aldeído, formando novamente o ânion alcoóxido. E assim sucessivamente. Finalmente, na última etapa desse processo todo, o ânion alcoóxido recebe um próton vindo do solvente, e o produto final é obtido, um álcool. Esse próton também pode ser obtido de um ácido adicionado à solução. Dependendo da função carbonílica inicial, teremos diferentes produtos de redução. Partindo de um aldeído, obtemos um álcool primário, e de uma acetona, um álcool secundário. Como já mencionado, boro hidreto é um reagente específico para a redução de carbonilas de aldeídos e cetonas. Por exemplo, nesta transformação, a carbonila do éster é preservada no produto final. Isso faz de boro hidreto um reagente muito conveniente. Vamos agora falar a respeito da reação de carbonilas com compostos organometálicos, começando por alquiletos de lítio. Alquiletos de lítio são substâncias nas quais a ligação está polarizada, de forma a concentrar carga negativa no átomo de carbono. Neste tipo de composto, no átomo de lítio, há densidade de carga positiva. Tal polarização decorre da diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos. Como o carbono é um elemento mais eletronegativo do que metais, como lítio e magnésio, quando ligados quimicamente, a ligação está polarizada no sentido do carbono. A diferença nos valores de eletronegatividade entre carbono e lítio é tão grande que é comum se representar essa substância como uma espécie verdadeiramente iônica. O carbono possui caráter de carbânion, sendo uma espécie extremamente básica, com pKh em torno de 50. Além de básica, essa espécie é altamente nucleofílica, sendo um exemplo dos chamados nucleófilos baseados em carbono. Vamos ver como é a sequência do mecanismo desta reação. Neste caso, benzaldeído reage com metil lítio em THF como solvente, em uma primeira etapa de preparação. THF é a sigla para tetra-hidrofurano, um éter cíclico comumente empregado em síntese orgânica. THF é usado principalmente quando o meio de reação deve estar anidro, ou seja, completamente livre de água. Na segunda etapa da preparação, água é adicionada ao meio reacional anidro para formar o produto álcool metilbenzílico. Esse álcool está representado como uma estrutura em linha, mas vamos visualizá-lo dessa forma para facilitar nosso entendimento do mecanismo. Metil lítio é o nucleófilo que vai ser adicionado à carbonila do benzaldeído, levando ao produto tetra-hidral de adição. Quando colocamos água no meio reacional, uma reação ácido-base leva ao álcool metilbenzílico. Aqui também estamos exibindo um subproduto da transformação, hidróxido de lítio, LIOH. LIOH foi obtido da combinação entre o cátion de lítio liberado na primeira etapa e o ânion hidróxido formado na segunda etapa. Água é adicionada na segunda etapa para elevar o produto final, mas não pode ser adicionada antes, devido à reação de compostos organolítio com água. Essa é uma transformação ácido-base extremamente rápida e exotérmica. Com grandes quantidades de organolítio, há o risco de incêndio e explosão. Temos que ter muito cuidado no trabalho com organometálicos em geral. Há uma grande diversidade de reagentes de organolítio para se empregar em síntese orgânica. Estes realizam a adição a aldeídos e cetonas pelo mesmo mecanismo descrito agora há pouco. Além de metilítio, dois reagentes importantes são N-butiolítio e fenilítio. Diferentes substratos carbonílicos também possibilitam uma variedade de álcoois. Conforme o aldeído, obtém-se um álcool primário. Com aldeídos, são gerados álcoois secundários. E a partir de cetonas, temos álcoois terciários. Apenas para conseguirmos visualizar com mais facilidade, nestas representações, a parte da estrutura em azul corresponde à porção que veio do organolítio. E, em verde, está representada a nova ligação química formada na adição do grupo alquila à carbonila. Aldeídos e cetonas também reagem por adição à carbonila com reagentes de grinhar, conhecidos também como sais de grinhar. Reagentes de grinhar, assim como compostos de organolítio, são nucleófilos baseados em carbono. Podem ser preparados em laboratório, reagindo brometos de alquila ou brometos de arila com magnésio metálico em éter dietílico como solvente. O sal obtido, que neste caso é o brometo de fenil magnésio, também contém um carbono com caráter de carbânion. As condições de reação são equivalentes às com alquiletos de lítio. Esta ocorre em duas etapas preparativas, sendo a primeira em solvente orgânico anidro e a segunda com adição de água. Estamos representando o produto de reação, o álcool metilbenzílico, de forma expandida em relação à sua estrutura em linha, para fins de clareza. O mecanismo de reação segue o mesmo fluxo de espécies e elétrons que o visto para outros organometálicos. Independentemente da transformação, podemos ver que o fluxo de elétrons da etapa de adição sempre é equivalente. Isso nos leva a uma questão importante, envolvendo justamente a entrada do nucleófilo. Qual é a orientação do ataque nucleofílico? Em outras palavras, por qual motivo temos tido o cuidado de representar o ataque nucleofílico desse jeito, como que se vindo de lado para formar o produto tetraedral de adição? De fato, essa escolha de desenho representa a orientação com a qual o nucleófilo ataca o carbono eletrofílico. Este ataque ocorre com um ângulo de 107 graus em relação ao plano que contém o sistema SP2 carbonílico planar. Esse ângulo é denominado de ângulo de Burt-Dunitz. É uma consequência da melhor sobreposição orbital possível entre o orbital contendo elétrons do nucleófilo e o orbital pi-antiligante do composto carbonílico. Isso nos leva a mais uma pergunta. Será que podemos representar a entrada do nucleófilo assim, como que se por baixo da carbonila? Certamente, não há nenhum erro conceitual nesse desenho. E ele, inclusive, é utilizado em muitos livros-texto de Química Orgânica. Mas a opção de representação da esquerda é mais fidedigna do mecanismo envolvido na reação. Resumindo, até o momento, nós vimos alguns conceitos gerais relacionados à reatividade de aldeídos e cetonas. Vimos em detalhes os mecanismos de formação de cianoidrinas, de redução com hidretos e de reação com organometálicos. Por fim, vimos que a orientação seguida pelo nucleófilo no ataque nucleofílico obedece ao ângulo de Byrd-Dunitz. No próximo vídeo, continuaremos a explorar a reatividade de aldeídos e cetonas com relação à formação de hidratos hemiacetais e cetais iminas e enaminas. Até lá!